Antoine pela direita, gols do Campeonato Brasileiro, toca pela primeira vez na bola Mexe na bola, o time do Corinthians O Aderlan, Rodriguinho fez a finta, faz o cruzamento na área Vem a sobra, vem um chute de fora Comecinho do jogo, já existe O time americano, já se mandou o Judivan Vem bola de fora da área, vem um chute, a bola vai embora Chega o Corinthians, Pedrinho Já evoluiu, sai do primeiro, ainda é Pedrinho Pé esquerda da bola, bateu pro gol, bateu Vital joga no Gabriel Lá na esquerda pro Sid Clay Sid Clay faz o cruzamento, vem chegando a bola na área Serginho, Serginho com o Luan Na ultrapassagem do Juninho Juninho rolou pro Aderlan Aderlan põe bola na área, soprou pro Matheus O Bandeira já pegava a poluição de perimento Juninho joga no Judivan, devolução pela direita Juninho, já partiu, tenta o cruzamento Joga a bola na área, fica pra cima do primeiro Joga a bola curta, joga pro Juninho Juninho na área, tentativa do Byron, cruzamento Houve ali o desvio Aqui em sua casa Aderlan, Aderlan põe a bola na área Olha a cobrança do Aderlan Bola curtinha pra Serginho, Serginho põe a bola na área Vai lá em cima Já acelera o Corinthians, vem Sid Clay Sid Clay faz o cruzamento na área Vai lá em cima, Jônia é dele Bola por dentro pra Serginho, Serginho ajeita Joga a bola frente pro Aylan, a condição é boa Aylan toca a bola por dentro pro Juninho Chama de falta, arbitragem na marca Aderlan, tá com ela Aderlan jogou na área Walter faz a defesa Perda Aí o Matheus Vital Faz o lançamento com muita força pro Pedrinho Jadson boa, a bola do Gabriel Gira pra esquerda pra Sid Clay Sid Clay põe a bola na área Vai lá em cima pra cortar a bola pra direita Pro Pedrinho Pedrinho puxa a bola pro pé esquerda Riscou pro gol Pedrinho segura firme O Pedrinho chega Faz a finta no primeiro Pedrinho tá na área Pedrinho com o pé direito Cruzamento pra área Sobe Jadson Põe a bola por dentro Joga no Gabriel Tentou o passe A frente pro Rodriguinho Traz a bola aqui na esquerda Joga pra velocidade do Ademir Ademir com o pé canhoto Faz o cruzamento Passos Vital pro Gabriel Boa bola pra esquerda Desafoga com Sid Clay Sid Clay põe a bola na área 7 de junho Se manda pra jogar o Corinthians Com o Matheus Vital Lá pela esquerda Tenta bater pro gol Bateu em cima Estava livre Sid Clay não recebeu Paulo Roberto Pé direito Bateu pro gol Paulo Roberto Sai de errado agora do Matheus Vital Bola por dentro Pro Judivan Fica fácil Pela direita Aberto o Pedrinho Jadson se movimenta Pedrinho faz o lançamento Pro Jadson Olha em cima mesmo O Vila sobra Fala sobre o assunto Rodriguinho Trabalha por dentro Boa bola pro Sid Clay Sid Clay evoluiu Dentro Boa bola pra Jadson Jadson traz a bola pra direita Pra Mantuan Mantuan Tanto cruzamento Jogou em cima Passar no meio de dois A bola voltou pra Sid Clay Cruzamento na área Matheus Ferraz tira A bola não sai Mas esbarra no bom posicionamento Da defesa do Almeida Olha o Pedrinho Pedrinho traz a bola pra direita Pra Mantuan Não pegou legal Na bola Mantuan A bola vai embora Chega Aí o Jadson Pé direito na bola Vem embora na área Último toque do Balbuena Arbitragem autoriza Para cobrança Jadson Pé direito na bola Pedrinho faz a proteção Pra cima dele A marcação do Giovani Pedrinho põe o cruzamento Na área Deu certo Pro Matheus Rolou pra trás Pro Gabriel Deu de pé direito Tevilizinho Sobrou pro Jacó Sobrou pro Jacó GOOOOOOOL Do Corinthians Jadson Bota um sorriso Na galera A galera do Corinthians Pra cobrança Jadson Pé direito na bola Não Jum a zero E abdicou De jogar no ataque Olha o Juninho Olha o Juninho Pé direito na bola A bola vai embora Serginho pro Aderlan Aderlan estica Põe a bola na área Fica fácil pro Walter Que faz a defesa Serginho dominou Devolução pro Weil O Gironde Pé direito Já autorizado Serginho Pé esquerdo na bola Vai lá em cima Walter Dá o tapa Sequência Evolução pro Serginho Entrada de grande área Peca em outra bola Cruzamento Vem o toque De cabeça do Ademir Sozinho Ademir Ele Sua bola Pra esquerda Pra Sid Clay Não tem ninguém Na na frente Sid Clay Segurou Faz o cruzamento Fica Pra cima dele A marcação do Aderlan Matheus se posicionou Pé esquerdo na bola Fica a bola fácil Partiu Jadson Faz a bola Pro Henrique Henrique tenta de cabeça Corinthians Aí o Jadson Pé direito na bola Põe a bola na área Pro Henrique Casquinha do Henrique A bola fica com o Jori Jori faz a defesa Boa bola pra direita Encaixou no Christian Christian de pé direito Acabou conseguindo dar o passo E vem chute de fora Walter faz a defesa